Não sei por que você se foi, muitas saudades eu senti, de tristeza vou ver, aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você.